A data do jogo entre o Esporte Clube Democrata e o Atletique no estádio José Mamudiabas foi alterada. A partida seria dia 4 de fevereiro, no sábado, mas foi adiantada para o dia 3, sexta-feira, às 8h30 da noite. A mudança foi a pedido do Clube Valadarense e aprovada pela Federação Mineira de Futebol.